É puro consolo dizer que esqueci Moravas bem junto daqui Olhos não olham mais entre si Olhos não olham mais Lenço de seda, colcha de cetim Repousa a face sobre as mãos espalmadas Joias guardadas que não tiveram fim Lembranças de que estive ao seu lado Lenço de seda, colcha de cetim Em frente a mim, a fotografia Hoje eu notei o anel de marfim No tocador intocado Na mesa o pão embrulhado O patê de fogo será servido É puro consolo dizer que esqueci Moravas bem junto daqui Olhos não olham mais entre si Olhos não olham mais É puro consolo dizer que jamais Quanto eu te sinto e já não estás Tanto afeto assim negarás Tanto te quero mais Tanto te quero mais Tanto mais Tanto te quero mais Tanto te quero mais Tanto te quero mais Lenço de seda, colcha de cetim Lenço de seda, colcha de cetim Em frente a mim, a fotografia Hoje eu notei o anel de marfim No tocador intocado No tocador intocado Na mesa o pão embrulhado O patê de foie gras será servido Mas quem irá, quem irá Colar o elo partido Mas quem irá, quem irá Colar o elo partido